Um carro capotou, depois o condutor bateu contra um poste, olha lá, nossa, segundo as informações, o veículo arrancou o poste, olha lá, que ficou pendurado pela fiação, olha lá, é, Gisele, Gisele, onde é que foi esse caso, hein? Nico, este acidente aconteceu na Avenida Pinheiro, no bairro Limoeiro, em Timóteo, segundo a polícia, o carro bateu contra o poste e capotou logo em seguida, ficando com as quatro rodas para cima, e olha só, por causa dessa batida, o poste, ele ficou pendurado pela fiação, inclusive, funcionários da CEMIG foram chamados para poder fazer, né, para desligar a energia ali, para fazer a retirada do veículo e também das vítimas com mais segurança. No veículo estava o condutor de 19 anos e um passageiro de 42 anos, ali no local, o condutor, o jovem de 19 anos, ele não quis fazer o teste de etilômetro e foi levado para o hospital, junto com o passageiro também, eles estavam feridos, né, Nico? Mas lá no hospital, este jovem de 19 anos acabou confessando que havia feito, sim, ingerido, já havia ingerido bebida alcoólica. O carro, ele foi removido por um pátio credenciado, né, e a multa ainda, ela será confeccionada e enviada para o condutor do veículo. Volto com você, Nico. O problema do álcool, né, ele gera uma sensação de autonomia no condutor, né, parece que ele vira um artista, né, eu vou conseguir, quer ver? Esse aqui é o problema do álcool, a pessoa perde o sentido, né. E aí